E aí rapaziada do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Júnior, começando mais um vídeo. No vídeo de hoje, rapaziada, vou ensinar a vocês como começar do zero a programar um robô top que faz comentários em diversos sorteios no Instagram, beleza rapaziada? Como que eu vou fazer isso? Estou vendo várias pessoas aí vendendo aqueles robôs aí na internet que comentam, que falam que você ganha, beleza, ganha sim. A chance é muito grande você ganhar um sorteio no Instagram, beleza? Essa mesma chance que você tem comprando esse robô, esse aplicativo, que não é um aplicativo, né? É uma pessoa que controla. A mesma chance que você vai ter de ganhar esse sorteio com esse robô pago que você paga em uns R$200, R$300 mensal, que tem vários sites propagando aí no Instagram ou Facebook, até mesmo aqui no YouTube que mostra as pessoas vendendo esse robô. a mesma chance que você tem comprando, você tem com esse programinha que eu vou ensinar pra vocês e tem outra, vocês não levam ban nenhum, entendeu? Vocês não é excluído, não é excluída a página, o perfil de vocês lá no Instagram, não tem risco nenhum, certo? Mas se vocês fizerem exatamente do modo que eu vou ensinar pra vocês, beleza? Esse método aí está ajudando várias pessoas, várias pessoas a subir de nível. Não só mesmo que no YouTube, Facebook, tem muitas plataformas, entendeu? Esse método de marketing também digital, é outro método muito top, que está me ajudando também a dar um levante na minha vida, ajudando também várias outras pessoas. Então, rapaziada, eu espero poder ajudar vocês com esse robô aí e todas as pessoas que tiver dúvida, pode comentar aí embaixo que logo, logo eu respondo todo mundo, assim que der, assim que der a oportunidade, eu vou e respondo todo mundo, entendeu? E eu quero saber também se vocês desejam aprender como entrar no mundo digital, como que funciona, porque várias pessoas que entram, eles não pensam em ajudar as outras pessoas, entendeu? Eles pensam em crescer na vida e esquecer os outros. Então, rapaziada, eu estou aqui pra ajudar vocês do zero. Quem não tem conhecimento, nenhum conhecimento nenhum aí do marketing, das redes digitais que estão funcionando aí, eu posso estar dando uma ajuda pra todos vocês. Então, rapaziada, já vou pedindo de uma vez que deixe um like e se inscreve no canal que não foi inscrito, que quando eu ver que o vídeo chegou no limite, top de visualizações, top de likes, eu vou ajudar, vou colocar outro vídeo top também, senão vocês fazer outras coisas, beleza? Então, rapaziada, vamos pra tela do celular que eu vou ensinar vocês do zero como programar o robô, onde baixar, tudo direitinho. É só vocês seguir esse método que eu vou passar pra vocês aí da tela do celular que não vai dar nada errado, beleza? Então, vamos lá pra tela do celular que aí eu vou mostrar pra vocês passo a passo como que funciona. Show? Tamo junto. Então, vamos pra tela do celular. Pessoal, estamos aqui na tela do meu celular, que agora eu vou mostrar pra vocês passo a passo como funciona e tem o método eficaz, beleza? Esse método é muito eficaz, rapaziada. Você pode ganhar mesmo, não tem erro. Quanto mais você deixar o robôzinho trabalhando, meu amigo, é muito mais chance que você tem de ganhar. Então, só compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, porque assim que eu ver que o vídeo tá top mesmo, eu vou soltar outro vídeo mostrando pra todos vocês, beleza? Então, rapaziada, esse é o aplicativo aqui, ó. Esse aplicativo aqui que a gente vai tá usando no Instagram. O nome dele é Autoclicker, beleza? Esse tá liberado lá na Google Play, na Play Store, beleza? Então, rapaziada, vocês baixando ele, vocês vão entrar aqui no aplicativo. Entrou no aplicativo? Top. Aí você vai ver vários módulos aqui, beleza? Vários módulos. Módulo de alvo único, que ele vai dar um clique só em uma coisa, beleza? Módulo de multi-alvos, beleza? Tem outros módulos, beleza? O que a gente vai usar é o quê, pessoal? Vou explicar bem devagarzinho, pra não ter erro e não ter dúvida. Mas, tendo dúvida, vocês podem comentar aí embaixo, que eu vou tá respondendo todos vocês, beleza? Então, rapaziada, chegando aqui em módulo de multi-alvos, o que a gente vai fazer? Vim em configurações, certo? Vim em configurações, rapaziada. O de vocês não vai tá assim. O de vocês vai tá de outro módulo, beleza? Aqui em cima, vocês vão ter que colocar segundos, beleza? Segundos. Embaixo, milésimo de segundos, beleza? O que que vocês vão fazer, rapaziada? Coloquem dois em segundos, igual tá aqui em cima. É só você pintar a tela. É só você... Printou a tela, meu amigo, já era. Vocês vão ver direitinho. Coloca do lado do computador, do tablet, e vai fazendo passo a passo, que não tem eu. E, ó, vamos começar de novo. Atraso. Aqui, esse primeiro de cima aí, beleza? Atraso. Vocês vão colocar dois segundos, beleza? Duração de deslídeos. Vocês vão colocar o quê? Em um milésimo de segundos e 400, beleza? Feito isso, rapaziada, já tá quase tudo pronto. Feito isso, quase tudo pronto. Vocês vão salvar, voltar, vai aparecer umas propagandas, beleza? Sempre aparecem umas propagandas enjoadas, aparecem umas propagandas muito enjoadas, minha mano. Mas, não é toda hora, beleza? É só a hora que você entra aqui no aplicativo, pra você configurar. Feito isso, rapaziada, ó. Deixa eu sair aqui. Feito isso, vocês vão ter salvo já, no modo multi-house. Vamos fazer o quê? Nós vamos apertar aqui em habilitar, beleza? Ou, primeiro. Vamos colocar aqui em gerador de configurações. Vocês vão ver que aqui vai estar o nome, que vocês vão colocar nesse passo, que eu vou dar adiante aqui, ó. Quer ver, ó? Vocês voltou. O quê que vocês vão fazer agora? Habilitar, beleza? O quê que vai aparecer? Nova configuração. Feito isso, rapaziada, já tá feito, já, o sistema. Seu robô já tá quase todo programado. Vocês vão vir aqui, número de ciclos. Coloquem 10, beleza? 10 ciclos. Salvou. Top. O quê que vai acontecer? Vamos lá para o Instagram agora, que eu vou explicar pra vocês como que funciona. Essa barra aqui, ó, funciona assim, ó. Desse seguinte modo. Beleza? Vamos lá no Instagram, que eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Vamos vir aqui, sorteio, beleza? Vamos aqui nesse sorteio do... Do João do Grau, beleza? Vamos entrar aqui no sorteio, vamos aqui na página. Feito isso, vocês vão seguir as regras da página iPad, que é pra seguir os... Os patrocinadores e coisas do tipo. O quê que vocês vão fazer agora? Hora que a mágica consegue... É... Hora que a mágica vai começar a acontecer, rapaziada. Preste bem atenção. Vocês vão vir aqui, ó. Vão apertar nesse mais em. Mas primeiro, vocês têm que apertar na barra de digitação, beleza? Apertou no mais em, apareceu um número, beleza? Esse número corre. O quê que vocês vão fazer? Colocar na primeira letra de algum nome que vocês querem. escrever. Ou nome, ou emoji, ou algo do tipo. Feito isso, ó. Vamos supor. Vou colocar esse emoji aqui. Aí vocês vão apertando no mais em de novo. Coloco dois em publicar, beleza? Feito isso, vocês vão aqui no... Dá o play. E vai começar, ó. Olha que top, rapaziada. Que top. Você pode deixar o seu celular dormir aí a noite inteira. Ou o tempo que você estiver trabalhando. Você coloca o seu celular. Ele vai fazer isso automaticamente sozinho, rapaziada. E sem risco de levar banco. Beleza, rapaziada? Espero que esse vídeo tenha sido bem explicado. Que tenha sido top. Então, já deixa o like de novo. E obrigado por assistir até aqui. Tamo junto. Valeu. Falou. E... 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 E...